Agora, chegou o momento mais que especial, Dona Mari Verdano. Sim, Israel Espíndola, chegou o momento da gente entregar os nossos prêmios. Prêmios como cesta básica, como gás, e acabou essa promoção. Quem participou, meu muito obrigado por ter participado. Quem ganhou, parabéns. Mas vem aí outras promoções, inclusive. Já está valendo. Já está valendo só a Pé Quem Quer. Já está valendo só da Pé Quem Quer. Já, já. Vou falar mais um pouquinho dessa promoção. Mas vamos entregar? Então, vamos às entregas? Eu adoro entregar prêmios, entregar presentes para a nossa audiência. Quero chamar aqui, então, a Tatiane. Pode vir, Tatiane, aqui com a gente. Por favor, você também, Mari. Chega mais para cá. Isso. E a Tatiane já está aqui. Seja bem-vinda, Tati. Bom dia. Já almoçou? Boa tarde. Já almoçou, né? Por isso que está sorridente desse jeito. Você participou em qual promoção? Qual que você me mandou? É da sexta da sexta, né? Foi da sexta da sexta. Foi a primeira vez? Foi. Essa foi a primeira. Estava em casa. Conte para a gente como foi essa experiência. Estava assistindo e eu mandei bom dia. E a Mari mandou para entrar no link. Eu entrei e eu falei assim, ah, nunca ganho nada. Olha aí. Essa é a primeira vez. Vamos ver, quem sabe a sorte não está comigo. Aí eu mandei, aí na hora que foi para sortear, apareceu na tela. Seu nome. Aliás, esse é meu nome. Olha. E quem estava com você? Meu menino estava. Qual o nome dele? E meu marido, Rodrigo. Rodrigo e o? Ou o Fábio. Rodrigo e o Fábio. Estão assistindo? Tá. Ô, o Rodrigão e o Fábio, hein? Um abraço aí, ó. Continue prestigiando o TVC agora. Um abraço para vocês. O Rodrigo é seu filho? Isso. Rodrigo, olha, continua aí com a mamãe participando. É, Rodrigo. Estou de olho, hein, Rodrigo? Sim, você não participou, Rodrigo. Olha aí. Sempre participando, acompanha o TVC agora? Sim, todos os dias. Olha aí, Mago. E vem numa boa hora? Ixi, na melhor hora. Olha aí, ó. Todo mundo trabalhando em casa? Não. No momento, nós estamos desempregados. Ah, mas ó. Daqui a pouco tem TVC Emprego. Daqui a pouco tem TVC Emprego. Ô, Fábio, já pega a caneta e o papel aí na mão, daqui a pouco tem oportunidade de emprego aqui para Três Lagos. Quem sabe? Já tá levando a cesta. Quem sabe já não consegue o emprego de carteira assinada. Isso mesmo. Qual que é o bairro que você mora? Jardim das Primaveras. Alô, Jardim das Primaveras, hein? Aquele abraço, tá vendo? Ó, pé quente. Continue vocês participando também, que a sorte tá por aí no bairro. Isso mesmo. Confia, gente. Participe. Quando a gente colocar aqui, ó, tem link pra vocês, é só clicar lá e preencher. Muito bem. Bom, obrigado. Obrigada. Faça bom uso da sua... Ô, Ricardinho, faz favor pra nós, hein? Vou entregar em mão, senhor. Por favor. Vou entregar em mão. Por favor, Ricardo, vamos. Olha aí. Muito obrigado, senhor Ricardo. Muito obrigada, Ricardo. Deixa eu segurar aqui pra você. Consegue? Ó. Eu sei. Pesou? Um pouco. Pode sair por ali e faça bom uso, tá bom? Muito obrigada, Tati. Beijo.